Música Capoeira Ciranda Dança do Boi Música Culturas centenárias que se enraizam na vida desses meninos e meninas do bairro dos Novaes em João Pessoa Aqui eles aprendem desde cedo o valor da cultura de raiz Que passa de geração em geração Uma herança que o policial Inaldo recebeu do pai há 23 anos A preocupação dele era ocupar a cabeça das crianças já naquela época Em 80, para não ficar à toa na rua Então a primeira ideia dele era educar as crianças para uma atividade na agricultura E depois com a cultura popular e com a capoeira Anos depois da capoeira foi quando a gente resolveu acordar os mestres da cultura popular Que tem aqui no bairro e que a gente criou o centro popular de cultura Josenildo é neto de seu Antônio, o mais velho do grupo Aos 70 anos, ele toca pandeiro e não esconde o orgulho O depoimento de seu Antônio serve de incentivo para o neto, que já ocupa a posição de destaque no grupo Desde que o meu jantar morreu, eu comecei a dançar desde pequenininha Por 5 anos? Por 5 anos Ficar desde quando morreu, dançando o outro dia Janiele é sobrinha de Tina, uma das coordenadoras do projeto Na hora da dança, é ela quem dá o comando Dedicada, Janiele segue os passos dos que fazem o trabalho com amor Eu vi as pessoas se apresentando Até um dia que a gente entrou e fez Janiele, você quer participar? Eu disse, quero Aí desde aí eu continuei E quando assim a gente erra alguma coisa, eles sempre estão lá para me consertar São mais de 200 crianças e adolescentes no projeto Um número que cresce cada vez mais Graças ao trabalho de pessoas como Cabo Hinaldo e Tina Dando continuidade a essa brincadeira, né? Essa tradição magnífica que o mestre João deixou para a gente E é com maior satisfação, honra, muita dedicação e respeito De estar mantendo a tradição viva Antes de Mestre não falecer, ele falou para mim sempre Que a gente não deixasse morrer nessa tradição Maior que a dedicação desses integrantes É o desejo pela continuidade do projeto É o resgate da história que não pode morrer Traduzindo em poucas palavras, é o amor pela cultura popular O pagamento para mim é ver isso acontecendo Eu tenho certeza que qualquer mestre capoeira Mestre do cavalo marinho, do boi de rede Qualquer mestre da cultura popular Ele fica mais feliz em ver as crianças ou os adultos Transformando a ideia dele em movimento Depois da dança de raiz, hora da capoeira O local fica próximo, por isso os integrantes seguem a pé mesmo Durante a caminhada, gestos de carinho e respeito pelo mestre E se elas ficam satisfeitas, o que dizem os pais que apoiam o projeto? Dona Jacinta é mãe desse trio que faz questão de participar De todas as atividades que vem mudando o comportamento das crianças Ele é como um paisão para o grupo Meus filhos mesmo, eles respeitam ele demais Tanto o meu como as outras crianças Ele é assim, ele é rígido Mas é um rígido que dá alegria Não traz infelicidade não Ele fala sério O garoto fica sério, mas também ele fica feliz Porque é uma impulsão de orelha saudável São depoimentos como esse que impulsionam o policial Sério e dedicado a reservar algumas horas de seu tempo Para incentivar esses meninos e meninas ao amor pela cultura popular 27 anos de vida militar Daqui a 3 anos, se o pai ajudar, eu estou voltando para casa E vou continuar no trabalho com a cultura popular Se me cortar as pernas, eu não posso ser um policial Eu vou estar aposentado Se me cortar as pernas na capoeira Eu vou estar reclamando com o povo na cadeira de roda Faz direito, está errada a movimentação Tina está tocando errado o pandeiro Cadê os brincantes aqui? Eu vou estar dentro da cultura E é viva meu mestre E é viva meu mestre, camarada E é quem me ensinou E é quem me ensinou, camarada E é da volta ao mundo 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 E é da volta ao mundo